História da cidade de Santa Inês Maranhão Fundada em 1887, por senhores de escravos, Santa Inês era o principal povoado do município de Pindar e Mirim. No início era chamada de Aldeia dos Pretos, Ponta da Linha, Conceição e, por fim, Santa Inês, em razão do voto de uma senhora pelo sucesso que obteve em um parto de risco. A principal economia da região era o cultivo de cana-de-açúcar. A companhia Progresso Agrícola administrava a produção, que era levada para o Engenho Central em Pindar e Mirim, através da estrada de ferro que terminava no povoado de Santa Inês. A plantação de cana-de-açúcar era feita com mão de obra em regime de quase escravatura e toda a produção era exportada através do rio Pindaré. O Engenho Central funcionou a todo vapor de 1884 até o ano de 1910, quando começou seu declínio por falta de investimentos e matéria-prima. Contudo permanece até hoje em Pindar e Mirim, como lembrança, monumento histórico e turístico, símbolo de um grande período econômico que a cidade teve. O povoado Ponta da Linha recebeu colonizadores dos estados vizinhos do Piauí e Cearáque, para desenvolvê-lo, investiram na agricultura de algodão, arroz, milho, feijão e mandioca. Com a falência do Engenho Central, o povoado começou a investir em novas atividades. A vinda dos colonizadores, investindo na agricultura, trouxe um novo alento. Até o comércio de desenvolveu. Aos poucos a região foi superando a cidade-mãe, Pindaré. O cordão umbilical, que era a linha férrea, foi substituído por uma estrada de rodagem, então o Ministério do Ambiente 320. O desenvolvimento trouxe o sonho de independência. A Câmara Municipal de Pindar e Mirim, sob a presidência de Jusué Diniz Alves, o tenente, promovia sessões de debate sobre o projeto do vereador Luiz Pereira Neves, que pedia a separação. Depois de três acaloradas sessões, veio a aprovação. Na Assembleia Legislativa, sob comando do deputado Eurico Galvão, tomou o nome de Projeto N87. Aprovado, esperava a sanção governamental. Em 19 de dezembro de 1966 foi assinado pelo governador José Sarney, criando o novo município de Santa Inês. Atualmente a cidade de Santa Inês é conhecida como a Princesa do Vale do Pindaré. Sendo a principal cidade da região, exerce forte influência em cidades vizinhas como Pindaré Mirim, Bela Vista, Monção, Igarapé do Meio, Bom Jardim, Santa Luzia, Pio XII, Tufilândia, Governador Newton Belo e Zé Doca. A cidade de Santa Inês, beneficiada por duas ferrovias federais, possui uma boa infraestrutura e logística, despontando como uma das principais cidades do Maranhão. Formação administrativa elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Santa Inês pela Lei Estadual n. 2723, de 19 de dezembro de 1966, sendo desmembrado de Pindaré Mirim. Sede no atual distrito de Santa Inês. Constituído do distrito sede. Instalado em 14 de março de 1967. Em divisão territorial datada de I, I, 1979 o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2015. Legenda Adriana Zanotto